Rapaziada, mais um vídeo, vou dar um gralho na xipa Como é que o bagulho tá? Não rolei na xipa dos bambu-bambu É no tipo de manual, tem que ir Olha Você é louco, parça Bora lá, bora lá Olha o tanto de pipa Olha o tanto de pipa, mano Olha o tanto, olha o tanto de pipa Olha a vida É É É É É Vamos lá, rapaziada Já tô meio chateado hoje Porque eu fui gravar três vídeos lá na xipa O meu celular deu pau Tô gravando com o celular do meu irmão Vai O que importa é isso Não vamos desistir não Eu não vou desistir nunca, velho, esquece Desistir não tá no meu vocabulário não Perdi os vídeos muito louco Perdi Mas tá bom, faço outro Faço outro, não tem problema Não tem problema não Os cara aqui já é mais profissional Ó Olha como é que ele coloca o celular na cabeça Outro patamar É outro patamar aqui, é outra fita Olha Quem é essa? Ei, da hora, mano? Ah, cala a boca, Brad Pitt Você não sabe fazer nada Ah, Rucinho Para, amigão Olha Cabelo Tá aí, rapaziada Você é louco Olha o tanto de pipa, mano Só bambu, bambu Vou gravar ali com os caras ali, ó Chegar lá Chegar lá Chegar lá Olha Olha os pipa vindo Olha os pipa vindo, olha lá Achei pra lá Olha Vindo pra todo lugar, filho Olha Vindo pra todo lugar, filho Olha Olha Você é louco É da hora demais, ó Aqui, ó Olha o relo aqui, ó Olha o cara que está fazendo Olha Olha o cara que está fazendo Olha 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 Tesouro Tesouro, tesouro Olha lá, tesouro Cortou a rota ainda, ó Cortou Já parou pela linha, hein O cara já é ruim, ó Escapou Olha 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 O67 Olha Oi Vai Aqui é a xipa nervosa Olha o tanto de pipa, rapaziada Meu Deus do céu Olha a xipa 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 E a xipa Olha a xipa Olha a xipa De manhã, rapaziada, teve muito mais pipa, mano, muito mais pipa, olha Eu achei que já era Ai, ai, vamos lá pra cima, já viemos aqui, demos uma volta, viemos uma xepa, vamos lá Pra cima, hoje é dia de bastante vídeo, já deu errado o 3 já, eu gravei, mesmo com essa, gravamos no celular, não sei o que aconteceu, que deu pau, essa bosta, e não salvou os vídeos, salvou só um só, tá bom, vamos desanimar não, vamos pra cima, vamos pra cima, fazer o que? Ai, ai, ai Se liga, ai, o outro manado aqui, olha, quando ela parou, ela parou, olha a guerra agora, se liga, olha aqui, olha, cortou, cortou lindo, olha, olha eu, mano, Olha, olha, olha o outro aqui, olha, pararam ainda, olha, a rabiola vindo, você é louco, foi, mano? Olha o outro vindo, mandado ali, ó, meu Deus, que xepa é essa, mano? Olha o tanto de pipa Olha aí, foi também, ó, eita lasqueira, olha, olha, se liga rapaziada, tudo de pipa, tudo embolado, olha o verde vindo também, ó, essa ela daura demais, não é? Olha o que xepa que é essa aqui, velho? Essa é a xepa mesmo, tá maluco? Olha, 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 olha o outro aqui, olha, vai mandar o outro aqui, olha, vai mandar o outro aqui, olha, o preto e esse aqui, ó, tá tirando aquela Os caras caras estão lotados Puxa! Puxa! Puxa, puxa, puxa! Coito também, ó Isso aí, rapaziada, muito louco, ué É isso aí, rapaziada Mais um vídeo pro canal Se inscreve Deixa seu like, hein Chepa aí do Bambu, Bombu aí Show, rapaziada. É nóis, hein